Salve rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Dessa vez a gente vem trazer os melhores pontas direitas e meias direitas do jogo. Pode ser que alguns jogadores entrem de ponta direita, entrem no ataque e entrem de ponta esquerda por terem posição secundária, então eu vou listar ele em todas as melhores posições que eles rendem mais. Se por acaso eu esqueci alguém, os comentários são livres pra que você deixe pro Linkeiro tem o tal jogador e ele é muito bom comigo, fechou? Sem enrolação, bora pra cima. O primeiro deles é o Pelé, que a posição base dele é ponta esquerda, mas ele também joga de ponta direita. É um cara muito bom. Normalmente qual as melhores cartas pra você utilizar nos pontas? Caçador, sempre você vai procurar melhorar. A velocidade e a finalização, né, essa é a principal parte. Aí é legal que melhora também o passe, porque ele é o cara que vai driblar e tocar pra trás ou cruzar pro atacante. É muito importante que ele drible bem. Então vocês vão utilizar Caçador, vocês vão utilizar Falcão. Pro Pelé aqui é o Falcão. Aí a gente vai falando um pouquinho aí no decorrer do vídeo, tá? Do lado a gente tem esse Mbappé da Copa, que ele joga de ponta esquerda e também joga de ponta direita. Temos aqui também o Messi, tá, rapaziada? O Messi é Caçador porque ele corre 94. Tanto esse Tots quanto o Tots são bons, na minha opinião. Abaixo aqui, todos esses outros, né, esse aqui, por exemplo, que com a 85, pra mim já não é mais tão legal pra jogar na ponta. Temos o Jairzinho também, que com certeza é um dos melhores de Falcão. A gente tem a cartinha Prime dele, que é muito boa, e a Midi ainda quebra um galho. A Baby, na minha opinião. Temos aí também esse Eto'o novo, que saiu, que é muito brabo, tá, rapaziada? Esse aqui joga só de ponta direita. Melhor cartinha pra ele, Falcão, também muito bom. A gente tem esse Bruno Fernandes, que joga de ponta esquerda e joga também de ponta direita. Ele joga, sim, na ponta, por ter 99 de drible e tudo mais, mas talvez a melhor função pra ele seja fazer um terceiro meio campista. Você pode usar ele na ponta direita pra conseguir um link, por exemplo. Temos aqui também o Aoiaran, né, que é meia direita de base, um cara bem legal, ex-futefantasia. A gente tem até mesmo esse outro aqui da Copa, que faz meia direita, mas na minha opinião, atualmente, esse aqui já tá mais pra um sub. Como esse é o Aoiaran, já corre 99, melhor cartinha de entrosamento pra ele é calibrado, porque dá mais chute, mais passe. Temos também o Griezmann, ele que é atacante de base, mas também faz a ponta direita. Com certeza é um cara muito bom. Temos aí também o Gabriel Jesus, esse que é muito bom. Eu tive ele já no meu time, tive o prazer de testar ele. É um cara muito legal, a posição base dele é atacante, mas também vai bem lá na ponta direita. Temos aqui também esse Martial, que é a posição base dele, EMC. Mas lá na meia direita, ele consegue também te render bem, apesar do chute ser só 86. Temos o Rodrigo aqui também, que é muito bom, tá? Pra mim, um dos melhores que a gente tem na faixa de 1 milhão. E a gente tem esse outro Man of the Match aqui, que custa 200 mil pra galera que tem menos coins, que consegue também dar umas pernadas. Temos aqui também o Vampyrs, que é bem legal. A posição base dele é apenas meia direita e ponta direita. É uma posição que você pode começar com ele, mas eu acho que o Vampyrs em si, talvez ele tenha um rendimento melhor jogando no ataque. É um cara bem legal, com a 98, né? Chuta 95. E ele, que é 5 de esquio, 4 de perna ruim. Temos aqui também o Dybala. A posição base dele é SA, mas ele tem também posição secundária de ponta. Pra mim, essa é a única carta do Dybala que é utilizável de caçador. Do lado, a gente tem o Bast, com certeza um dos melhores. Ele faz ali a ponta direita muito bem. Dos outros Bast, talvez o Prime. Do mid pra baixo, eu já não usaria mais, tá? Temos aqui também o Salah, que é bem interessante, tá? Esse Tots, que tem 5 de skill, qual? 96, chuta 95. Pecadinho dessa carta. Tem apenas 3 de perna ruim. Os outros, o Salah, ainda rendem, Linker? Pô, legais. Mas, né? Aquele negócio, já tá ali mais ou menos. Esse é brabo, porque é sim de skill. Temos aí também o Diaby, que é bem interessante. Posição base dele já é o ponto direito. Bem bom. Esse outro do DMA, pra mim, é mais um sub, tá, rapaziada? Do lado, a gente tem o Ococha, que também vai até bem de ponta direita. Esse da Copa, na minha opinião, já não tá mais tão legal. Temos aí também o Pombo Richardson, que de caçador pode te render bem. Eu acho que pelo body type que ele tem, é um cara que vai te render melhores frutos jogando no ataque. Mas, a posição base dele é ponto. Temos aí também o Jota, que é bem legal, né, rapaziada? Qual 99? Chute 90? O Drib 98? Ele tem sim de skill 4 perna ruim. Efeito é o Link. Como já qual 99, usa calibrado. Temos o Garrincha, que também é muito bom. Pra mim, os Garrinchas usáveis. Prime. O da Copa, eu acho que é legal também, porque é bem parecido com o Prime, tá? E esse 92 aqui, ainda quebra um galho. O Baby, pra mim, já não. Temos aí também o Ender Valencia. A posição base é atacante, mas ele joga de ponta direita. De atirador é bem legal. O que que dá o atirador? Chute, drible e físico. Brabo demais esse aqui, tá? Temos aí o Saka também, que é bem legal. De falcão, interessante. É 4x4, mas pra mim, pra galera que não dribla tanto, é uma boa opção. Temos aqui também o Jonathan David. É atacante, mas na ponta. Ele corre 95 e chuta 95. O defeitinho dele aqui, ó. Tem pouco equilíbrio. Mas você coloca aqui o motor no danado, fica legal. E corre demais esse cara, tá? Temos aí também o Frankowski, que é legal. Esse aqui de atirador também fica bom. Boa cartinha. Temos aqui também o Pedro Gonçalves. Custa 173. Ele é ponta esquerda de base. Porém, ele joga também de ponta direita, né? É um jogador que é 5x4, perna ruim. Pra você que consegue um link aí com português, é uma boa opção. Temos aqui também o Di Maria, que é posição base dele SA, mas tem posição alternativa de ponta. Pra mim, essa é a única carta do Di Maria usável atualmente de caçador. Temos aqui também o Almada, né? Que é da MLS. Pô, não é fácil o link. Porém, joga de ponta direita. Colo 94 finaliza 90. Tem 5x4, perna ruim. Muito bom. Temos aqui também o Vela, que é 100 mil. Ele que é 5x4 também. Muito bom. É ágil. Tem uma boa afetação. Boa velocidade. Caçador ou Falcão, o Danadão. Temos também o Sanezinho, que a posição base dele é meio esquerda, mas joga também de meia direita de Falcão. E a gente finaliza aqui com o Berguin, que joga de finalizador, tá rapaziada? Então, esses são os melhores ponta direita, na minha opinião. Faltou alguém na sua opinião? Deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Tamo juntas. Aquele abraço é nóis. E eu fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho